Convidado em estúdio, Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Falamos mais uma vez do Escritaria, que é o único festival literário que se dedica a homenagear, um escritor vivo de língua portuguesa. E por estes dias a cidade fica transformada na obra de um autor. Ou seja, será espalhada pelos vários espaços da cidade, quer seja em edifícios, em locais mais próprios. Portanto, temos uma cidade vestida de Manuel Alegre, digamos assim. É verdade. Bom dia, antes de mais. Até ao próximo domingo, a cidade de Penafiel vai ser também a cidade do Manuel Alegre e da sua obra. Porque toda a cidade, como me referiu, vai estar contaminada, vai estar contagiada, seja nos edifícios, nas montras, seja nos vários recantos da cidade. Estará sempre presente o Manuel Alegre e a sua obra. Com o teatro de rua, com as apresentações, com muitas conferências, com apresentações de livros, com tertúlias, com teatro, com cinema. Há, ao longo destes dias e até ao próximo domingo, muitas atividades, todas elas à volta da obra do Manuel Alegre e do próprio autor. E, como dizia, de facto, este é o único festival literário que se dedica unicamente a homenagear um escritor da língua portuguesa contemporâneo. Todo o festival será sempre em torno do escritor, partilhando com a comunidade um pouco da faceta menos conhecida da vida do autor homenageado e, naturalmente, da sua obra. E, por isso, como me referiu, toda a cidade estará contaminada ao longo destes dias, até ao próximo domingo, com a vida e a obra do Manuel Alegre. E o que é que mais destacam da vida e a obra do Manuel Alegre? Bom, nós vamos procurar evidenciar a vertente do lutador, do democrata, do lutador pela liberdade. Essa faceta é, naturalmente, muito importante do Manuel Alegre. De resto, os seus poemas incidem muito nessa área também e, por isso, é um dos poetas mais musicados e mais interpretados, o Zé Cafonso, a Amália Rodrigues, o Adriano de Oliveira, enfim, tantos cantores que interpretaram os poemas do Manuel Alegre e isso vai ser, naturalmente, evidenciado. Por exemplo, vamos ter a apresentação, a estreia nacional do filme O Nosso Cónsul em Havana, uma série de restos com a chancela da RTP e que retrata uma parte da vida do Eça de Queiroz, sobretudo evidenciando essa sua vertente mais humanista na luta pela liberdade dos escravos em Cuba, nesse período da história em que foi cónsul em Havana. e exatamente pela semelhança que tem com esta faceta também do Manuel Alegre, de lutador pela liberdade e resistente antifascista. E vamos depois ter a oportunidade de apresentar também um livro novo do Manuel Alegre, a Antologia de Sonetos, e vamos ter muitos convidados. E nesse caso, a literatura vai ter com o público. O público não precisa de visitar um local próprio para perceber mais sobre a obra do autor, não é? Sim, em vários momentos a literatura vai ter com o público. Vai ter, por exemplo, com o público mais jovem nas escolas, com o Manuel Alegre a visitar e a partilhar com os alunos das nossas escolas secundárias e do segundo e terceiro ciclo, e também com a área social, com uma instalação artística que foi feita exatamente pelos habitantes do bairro da Fonta Cruz e que pretende, precisamente, refletir essa forma de estar do Manuel Alegre. António de Souza, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia. Até à próxima.